Olá! Vamos à segunda tarefa do nosso desafio. A tarefa de hoje é minhas cinco palavras favoritas. Eu vou ler com você um versículo que está em Provérbios 15, que diz assim O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Em outra linguagem, esse versículo está assim A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quais são as palavras que você mais tem dito ultimamente? Palavras de bênção? Palavras de força? Ou palavras de tristeza? Palavras de desânimo? Eu quero hoje que você reflita sobre isso. E eu vou compartilhar com você as cinco palavras que eu mais gosto. As cinco palavras favoritas no meu vocabulário. A primeira delas é Pai. Deus, Ele é o meu Pai. Ele é o nosso Pai. E todos os dias eu estou conversando com Ele. Então, essa é a palavra que eu mais falo. A segunda palavra é Amor. Porque Deus, Ele é amor. A próxima palavra é Família. É o motivo pelo qual eu mais oro todos os dias. Peço ao Pai que me dê mais amor pela minha família. Peço a Ele que abençoe, que guarde, que livre do mal. A próxima palavra é Fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Pai. Então, eu estou sempre pedindo a Ele, Senhor, Pai, me dá mais fé. Me dá mais fé que vai dar certo. Me faz acreditar no impossível. Me faz confiar ainda que eu não possa ver. E a última palavra, não menos importante, é o motivo pelo qual eu estou aqui. Você, amiga. É o meu motivo de oração. É por quem eu peço ao Pai todos os dias. Que te abençoe. Que te alegre. Que te fortaleça. E essa é uma das palavras que eu mais falo. Amiga, eu poderia ter colocado uma sexta palavra. Que é a palavra que nos comunicamos todos os dias. Cuida, amiga. Agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários. Ou na sua agenda. No local onde você se sentir melhor. Cinco palavras favoritas que você tem. Se elas não estão hoje sendo palavras de bênção para a tua vida. Eu peço que você faça como um papel. Que está arriscado. E você não quer mais falar essa palavra. Então, você vai arrancar do seu vocabulário. Essas palavras que não te alegram. E você vai escrever um novo vocabulário. Você vai escrever cinco palavras novas. Que você irá falar. E você virá lá. E você vai encontrar.